Oficina Caseira, pessoal de volta aí com mais um vídeo relâmpago, hoje nós vamos estar efetuando o reparo dessa lavadora, é uma Brastemp BWQ24A, pronto, o problema dessa lavadora que na hora da agitação girava apenas essa parte de baixo e aqui em cima ela não efetuava o movimento para efetuar a lavagem da roupa, esse tipo de agitador na verdade é dividido em duas partes, inferior e superior, e o problema está nessa parte de cima, quando se desgastam os roletes responsáveis por prender essa parte superior, como é que você sabe que está aqui o problema dos roletes, é só você girar aqui com as mãos, se girar livremente para um lado e para o outro, é porque eles já se desgastaram e tem que ser feita a substituição, para isso você tem que retirar essa tampa aqui superior, você coloca essa parte da mão aqui, as duas mãos que você pode pegar firme aqui e puxar aqui para cima que ele saia, certo? Aqui dentro existe um parafuso, lá dentro tem um parafuso lá embaixo de 10 milímetros, certo? E a gente vai utilizar uma chave de canhão, um sacete de 10 milímetros para remover esse parafuso. Como eu não estou na minha oficina, estou de passagem aqui, eu peguei esse pedaço de vergalhão aqui e bati a extremidade dele, né? Faciei para que possa encaixar nesse socket de 10 milímetros. E aqui eu coloquei o alicate de pressão para que eu pudesse girar aqui no sentido anti-horário, né? Então você coloca lá, depois que encaixar você só gira aqui no sentido anti-horário. Eu já retirei para facilitar aqui o vídeo para não ficar muito longo, mas não tem mistério. Depois é só você remover a parte de cima. Se der para você tirar a parte inferior, se não tiver muito presa, você tira também, se for possível ali, se der certo, você faz uma limpeza ali embaixo, certo? Aí vamos aqui para cima. Pronto, esse aqui é o agitador superior. Vamos retirar essa parte de dentro que ela sai, pressiona aqui embaixo. Aqui em cima, olha o estado aqui dos roletes, como é que se encontra. Olha os pedaços dos roletes, olha. Tudo quebrado. Acabou. Desse jeito não tem condições de efetuar a lavagem da rua. Então nós vamos efetuar a troca, colocar no local e fazer o teste. Se você estiver gostando desse vídeo aí, dá logo aquele gostei, compartilhe o vídeo. Se inscreva no canal e é muito importante também vocês acionarem ali o sininho das notificações para que vocês possam estar atualizados acerca dessas publicações, que para muitas pessoas é muito importante esse tipo de dica aqui. É uma dica simples que você mesmo pode resolver em casa. Ok pessoal? Pronto, agora vamos colocar os roletes novos no local. Eles ficam alojados exatamente nessas cavidades aqui. aqui ó. Cada cavidade você vai colocar um. São quatro, né? Opa. Aqui. Como eu estou só com a mão, eu vou dar a ideia aqui para vocês como é que vão colocar. Você introduz essa parte interna até uma determinada altura, até uma determinada altura, deixando um espaço aqui para você introduzir o rolete. Aí você coloca o primeiro, dá uma giradinha e vai com cuidado colocando os demais, né? Puxa mais um pouquinho. Aí o outro, vai girando devagarzinho, ó. Vai colocando aqui com jeitinho. Com a mão fica complicado, mas vocês com as duas mãos aí faz direitinho, certo? Puxa um pouquinho. Pronto. Coloca o outro. Se com a mão aqui eu consigo fazer, com as duas mãos você faz tranquilamente. Aí você faz um pequeno movimento para acomodar, pronto. Aquilo já foi. Você segura ele aqui. Pega aqui embaixo e faça um movimento. Ele deve girar só para um lado e no outro ele deve travar. Deixa eu ver se eu coloco a câmera aqui. Pessoal, eu estou fora da minha oficina, viu? Estou de passagem aqui na casa do meu filho, da minha nora, da Evelyn, aqui em Campina Grande, na Paraíba. Estou realizando esse serviço aqui na máquina dela. Vamos ver se dá para pegar aí. Vamos ver aqui. Ó. Gira para lá e para cá não. Para cá trava. Para lá gira livre. E para cá trava. Ó. Tem que ser assim. Agora nós vamos montar no local e colocar para funcionar. Pronto. Aí a máquina funcionando aí 100%, né? Realizando o processo de educação. Se quiser contribuir com o canal da oficina caseira, vai lá na descrição do vídeo. A gente vai deixar aí uns sites aí para que vocês possam estar acessando aí, que possa ter algo do seu interesse. Tem que saber se deixar um... Tá, imagina. Eu vou dar uma espécie de vida.